Opa, bom, como a rede social é, tem muita narrativa, eu gostaria da participação de vocês. Talvez o Surita vai, o Surita vai virar. Surita não, porque é Surita. Excelente comunicador. Surita. Então você não quer falar se é frouxo ou falo. O PL do aborto está bombando, depois da aprovação que você deve ter acompanhado, da urgência do PL, 1904-24, a pauta aborto tomou conta das redes sociais de influenciadores e foi, inclusive, motivo de protesto em São Paulo e no Rio de Janeiro, que você está vendo na tela. Mas, aí, o que acontece? Parece esse projeto que equipara o aborto ao crime de homicídio, agora ganhou um atalho e pode ser votado diretamente pelos deputados. Na prática, que é importante falar, se o projeto for aprovado, Emilião, uma vítima de estupro vai ter até cinco meses e meio para decidir se realiza ou não o aborto. Depois disso, a prática passa a ser enquadrada como crime. Então, acho que a narrativa dizia outra coisa, que estava comparando estuprador, correto? Não é isso? E agora, se você... a moça, ela pode falar isso. Até os cinco meses... É, até as 22 semanas. É, isso. Mas até 22 semanas é bastante também. Então, mas é o que foi... que foi... foi na canetada. Foi. E aí fizeram isso aí meio que pra... você entendeu? Entendi. Foi na canetada dar as 22 semanas, que é quase seis meses, não é isso? Eu não entendo, gente. É porque é tudo mal explicado. É ruim. Igual da praia. Feito rápido também. Exatamente. Igual a PL das praias lá que a... Exato. Lu. A portuguesa lá. Lu. 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 Luana. Luana Piovani. Sim. Falou o negócio e aí virou que era privatizar a praia. É confuso, porque realmente é meio confuso esse negócio. Só que ninguém explica direito, aí fica... A galera quer render corte, ninguém quer falar de fato que é. E a causa é importante, né? A causa é importante, a gente não pode deixar... Exatamente, exatamente. Então o que eu saiba é isso, é o negócio das 22 semanas. Aí fizeram essa PL lá, que agora tá... Mas parece que não vão votar. Porque já teve... É, porque teve essa manipulação, foi na Paulista aqui. Foi no Rio e São Paulo. Foi no final da tarde. E hoje parece que tem algo marcado, acho que no MASP, manifestação, acho que é disso. Às 16 horas... Não, às 8 horas hoje. É sempre... É uma pauta complexa, né? E os políticos adoram se apropriar dessas pautas. Também vai lembrar, quando fala de aborto, todas as eleições, eles puxam essa pauta na cartinha. Não é mesmo, Betão? É, é o aborto, é o direito à arma e tem qualquer outro que sempre vota. São três pautas. Estamos de volta aqui na Rádio Jovem Boa. Aqui no rádio. São pautas polêmicas que sempre votam, só que agora já não está mais na época de eleição. Normalmente é na época da eleição, o timing sempre é na época de eleição. Mas eu acredito que seja às 22 semanas. Eu acho que é aí que está o... Aí que está o bisil. Pulo do gato. O bisil do negócio. Agora também não sei, porque eu também não sou especialista. Não tem algum especialista? O Sam é um cara que é curioso na pauta, não? Acredito. Você sabe falar sobre? Sobre o quê? Sobre a pauta do aborto. O que eu tenho a ver com a pauta do aborto? Não, você pesquisa. É um cara que é interessado. Você fuma maconha. Não, você é um cara interessado. Na hora que é para falar, você está no contador. Eu fumo maconha, mas estou concentrado. Eu acho indelicado acordar o cara no meio do programa. A cidade não desperta, apenas acerta a sua posição, já dizia a canção. Boa. Então eu estou aqui. É uma pauta difícil, porque o que acontece? Minha humilde opinião. Como vai para a esquerda ou para a direita, principalmente a esquerda, ela já coloca e já rotulando as pessoas. Eu acho que eles vão continuar criminalizando. A pessoa que sofre um crime de estupro pode fazer o aborto. O problema são as 22 semanas. Porque foi votado que até 22 semanas pode fazer o aborto. Eu acho que é aí que está a treta do negócio. É a mesma coisa que existe o negócio da droga. Qual é a porcentagem de droga que você pode portar para não ser considerado um traficante? Que vira subjetivo. Então, deixa eu terminar de falar, porque vocês são engraçados. Quando vai falar, a gente está falando, vocês ficam interrompendo. Verdade. E aí depois ninguém fala e quando um fala fica todo mundo interrompendo. Então eu acho que aí também o negócio das drogas é o peso, é a quantidade de droga que vai se levar. Porque isso é treta com o Supremo. Eu acho que isso é treta com o Supremo que está tendo essa votação. É jogo político. Sim. É jogo político. Sim. E é a história de criminalizar, né? Os lados. Se a pessoa... Enfim. Bom, vamos puxar. Pauta polêmica, hein? É, pauta polêmica é que o cara não sabe direito e fica jogando no rabo dos outros. Exatamente. Os outros também não sabem direito. Ninguém sabe nada e a gente fica aí no meio desse. Vamos estudar agora, é. Vamos estudar agora o direito. Mas é o seguinte. Então vamos para os Estados Unidos que lá a gente navega melhor. Ó, você sabe que o Biden e o Zelensky acharam uma coisa importante, Sammy? Assinaram um acordo de cooperação de 10 anos na área de defesa. O presidente dos Estados Unidos, o Biden, e o presidente da Ucrânia que você conhece, o Zelensky, assinaram esse acordo de segurança bilateral de duração de 10 anos nesta quinta-feira foi ontem. E esse objetivo, obviamente, né, de reforçar a defesa ucraniana contra a Rússia. A gente já sabe dessa pauta. Porém, ano de eleição americana, o Biden, com todo respeito, me assusta muito a quantidade de vídeos que viralizam dele. Mais um viralizou, ele parece uma múmia. Olha só, no meio de um evento, tá lá, tá todo mundo dançando. Para, eu não sei se é inteligência artificial isso, Sammy Dana, você que trabalha nessa área. O robô falhou. Se congelar o Biden... Parece, parece eu. É o Biden ou não é o... Um avatar. Eu me identifico bastante com ele quando eu vou à festa. Eu fico assim. No programa eu já fico assim. É verdade. Tem tanta gente me filmando. Mas olha o estado do Biden. Parece uma estátua de cera, né? É, então é isso que eu ia falar. Acho que roubaram a estátua de cera dele e colocaram ali, velho. Bicho, não é impressionante? O robô desconectou. Tem uma galera que já está questionando esse lance de estar colocando ele no meio da população, no meio da galera, para ver se isso daí também não é, sei lá, para derrubar a candidatura. Porque, mano, o cara está entregue já, né? Está muito congelado. Mas ele já caiu já de escada. Ele não sabe para onde ir depois que ele dá discurso. É um negócio bem... Não, já é. Ele é engraçado. É o tio Paulo americano. Uncle Paul. O Trump está indo bem nos influenciadores, viu, Albeto? Você que gosta aí da rede social, ele está pegando aquele Jake Paul lá, o lutador de boxe. Ele está fazendo vídeos no TikTok, pegando a juventude. Ele era contra o TikTok, mas ele tem uma habilidade na comunicação também. Então isso ele tem um destaque. Bom, como o jornalzinho hoje está mais polêmico, eu vou dar uma descontraída aí com vocês, se é que é possível. Vamos lá. Lógico que é. Sami, você brinca muito com o meu matrimônio. Isso é falar da relação aberta. Eu peço desculpa à Jéssica, minha esposa. Que é uma menina muito legal. Muito simpática. E não merece isso. Não merece, inclusive, o meu casamento. Mas ela é fantástica. Mas isso eu não vou falar. Mas eu acho que a sociedade está mais moderna e quando você tem uma longa data do casamento, que é o caso do Estenião, Estenio Garcia, com a esposa dele. Ela estava naquele podcast fantástico do Serginho Malandro e relatou que tem um relacionamento mais aberto. E ele ficou um pouco surpreso. Porque o Estenião é um galanteador da moda antiga. Galã da Globo. Então ela conta uma história do relacionamento aberto. Quero dividir com vocês para ver o que vocês acham. Da tela. Da tela aí. Vou dormir, vou dormir. Eu estou subindo. Vai cair. Estou no elevador. Estou no elevador. Estou no elevador. Veja, veja. Não liga que eu vou dividir o telefone. Onde faz? Glú, 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 viu? Pode evitar o problema. A nossa relação é aberta. É aberta? Claro. Como é que a relação é aberta? É a relação aberta. É a nossa sempre foi. Ah, meu tempo. Ele não sabia. Não está sabendo como é. Não está sabendo. Espera aí. Vamos lá, gente. Ele está se fazendo de tonto agora. Ele está se fazendo de tonto. Eu gosto dessas situações. Resumidamente, o Estênio parece que não sabia que era a relação. Tem que avisar, né? Tem que ter regra na relação aberta. Está no time do Belo. Tá. É sempre o último a saber. É ruim avisar no podcast que é a relação aberta. Mas ela, no podcast, conta que o Estênio também, ele dava os pulos. Dá escapada. Mas não abertamente. Não abertamente, né? Ele dá o miguel. Ele dá o escondido. Eu gosto dessa imagem quando ele estava dando entrevista. Isso é um clássico, né? Uma pessoa que... Eu tenho pena dele. Porque a mulher... Olha a mulher, ó. Olha que mulher legal, ó. Eu acho que é da coronavírus. Olha a cunha dele. Eu acho, inclusive, que ele paga pra mim sair com a mulher. Olha a esposa que todo mundo sonhou em ter. Mas, amor, parece minha mãe tentando dar remédio pro gato. É a esposa que a gente sonha. É a pessoa... Ah, dormir, pô. Esse é o mundo moderno. Você dá risada, né? Eu dou risada porque a gente tem que rir, Emílio. Você dá risada da desgraça dos outros. Não é desgraça. Não. Olha a situação do cara, pô. Porque a mulher tá protegendo. Ela tem a relação aberta. É, protegendo igual a Chiquinha. O Covid não machuca tanto. Não deixou da entrevista. Isso é bem impressionante como você tem furos jornalísticos aqui. Eu? Ontem, ontem, você me trouxe. Ele traz a notícia, ele não sabe a notícia. Se for errada, vai na minha. Se for errada, vai no sua. Não é verdade. É, ele vem aqui. Eu sou o único pesquisador. É, ele vem com a notícia. Mas o mínimo que vocês têm que fazer é se preparar, porque vocês são comentaristas. Se preparam muito mal, inclusive. Lá vem ele. Vamos voltar do aborto, não já passou. Olha que camisa bonita. Essa camisa está ao máximo, cara. Ó, depois que você carimbou a história do Elon Musk e do Tesla, que ele falou dos acionistas, que ele bolou que ele vai ter uma grana agora que ele precisa receber. Ele está pedindo um bônus. Deu certo. Deu. Quanto dinheiro que ele vai receber? São alguns bilhões. Bilhões. Então vale a pena, né? Não sei exatamente quanto. É a história que o Sam me trouxe aqui. Os acionistas aí da Tesla, que a gente sabe que o Elon Musk é o dono. Eles agora vão... 56 bi de dólares. Ele vai tirar, vai colocar no bolso dele, né? Sim, é um bônus, é um agradinho. Você gosta do Elon Musk? Você viu que o Lula falou. O Lula está bravo com ele. O Lula está muito bravo. Faz tempo. O Lula... Falou que ele quer... Ele só está indo para outro planeta para fugir dos trabalhadores. Para fugir dos trabalhadores. O Serjão do Foguete ficou bravo também com ele. Ah, ele ficou? Não, está uma confusão. Ih... Por quê? Porque o Lula falou... Os companheiros, eles... Bilionários. Querem sair para o planeta. Querem embora do planeta Terra para não enfrentar os trabalhadores. Só para não conviver. São os trabalhadores. Não quer conviver com eles, o trabalhador que deixa ele rico. Quer explorar outros planetas para não cuidar dos trabalhadores. Tem o dom de colocar narrativa em qualquer situação. A gente vai ter internet brasileira. A do Elon Musk parece que não funciona aqui no Brasil. E essa é a grande narrativa. Aliás, nós temos aqui a possibilidade, Albetta. O menino Ney, que você gosta tanto. Ele esteve no jogo do Flamengo. Não sei se acompanhou. Estava lá, Gabigol, né? E estava uma discussão se o Neymar poderia voltar para o Santos. E aí, é uma tristeza para você. O Ney tem uma preferência pelo Barcelona, que lá ele brilhou. Não, mas assim, o Neymar, ele sempre falou... Não, ele tem preferência. Acabou. Ele sempre falou. Ele vai voltar para o Santos na Série B? Então, mas é exatamente isso. Lógico. Ele pode comprar o Santos. Não, mas é... Mas é o que o Emílio falou. É que ele gosta muito do Santos. Ele aparece com a camisa do Santos. Ele vai ver o jogo do Santos. Mas é o que o Emílio falou. Não tem condição nenhuma o Neymar voltar para o Santos nessa situação. Então, se ele for para o Flamengo, entendeu? Lógico que a gente fica triste como Santista, mas... O cara é profissional. Lógico. Você acha que o Neymar tem que jogar a Série B com esse time horrível do Santos? Claro que não. O cara é profissional. Vai fartar, pelo amor de Deus. Você sabe quais são as duas coisas que me deixam. Ué, o cara não tem amor à camisa? É profissional. Você que fica com essa conversa. Não é conversa. Daqui a pouco vem o Pilhado aqui. O Pilhado vai falar, então. Você está roubando pauta do Pilhado agora. Esse ali nem tinha, porque o Pilhado vai falar de outra coisa. O cara fica roubando pauta dos outros. Sabe o que acontece? São seis pautas. Perrando o Samy. Uma eu roubo, uma você precisa fazer. E daí ninguém colabora com as pautas. Por exemplo, eu ia falar do Tarcísio agora. Tarcísio. Não vou falar. Não vou falar. Vou passar a bola para o Samy. Você que sabe. Então vamos para a economia você falar do Tarcísio. Pode ser? Pode ser. Então tá bom.